Vai, 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 agora ferrou! Vota o Romilê, vota o Romilê! Vota o Romilê! Vota o Romilê! Vota o Romilê! Fica aqui! Isso! Vai, vai! Isso! É, vai! E aí, vai, vai! Tchau, tchau! É, tchau! Agora! 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 E aí, e aí, e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos, vamos! Nossa, Jorge! Calma, calma, calma! Calma, calma. A gente vem embora, a gente vem embora Valeu, valeu, Marquinhos Vai entrar o seu Vá de pô Tem pedido já Voltou É opção É opção É opção Vai na parte da palha Fala pra ter certo Vá na parte da palha É nossa, é nossa É nossa Obrigado.